O nosso amigo Alexandre e o Elias foram a uma festa fantasia em Porto Alegre. 1.200 pessoas, quantos fantasiados? Só os dois. Era uma festa fantasia, mas foram só os dois fantasiados e de mulher na festa. Os dois lá, de mulher, e os dois conseguiram se ajeitar na festa. E aí, lá pelas tantas, o Xande muito violento. O Xande, antigamente, né? Era muito profissional num beijo na boca, né? Beijo na boca dele era uma loucura. E teto, e teto. O horário não permite. Comer ninguém. Não, mas beleza. Aí foi o Xande, profissional num beijo na boca, mas se encantou. E ela de vestido. E eu de saia, nunca tinha usado saia na vida. É. Cara, quando mete uma mão por baixo da saia. Xande! Eu senti a sensação. Daí não tem como o cara recusar. Da hora, velho. O cara tem criança assistindo. Não tem jeito. Não tem nem 10 horas, velho. Ele não se controla. O Xande e a mulher saíram da festa. Só que o Xande deixou a carteira dele com o Elias. Porque o Elias tinha a bolsinha. A amiga sempre deixa o celular com a amiga que tem bolsa. Com a amiga que tem bolsa. E o Elias tinha a bolsinha. Daí o Xande deixou o dinheiro dele como o Elias. Embarcaram num táxi. Ele ia de Itacuja. Ah, vamos pra lá. Vamos que eu tenho um lugar especial lá perto da minha casa. E aí ela foi pagar. Ela gastou todo o dinheiro dela no táxi. Mas não falou pro Xande. E aí entrar no estabelecimento, aquele que começa com M e termina com L. Ele foi pro banho e tocou o telefone. Ela atendeu o telefone. E saiu. Tá, o Xande terminou o banho. Voltou. Tava ele sozinho no quarto. Tocou o telefone de novo. A recepção ligou. Ah, olha só pra te avisar. Que a moça que tava contigo saiu. Então, ou tu acerta aí o valor, ou tu vai ter que sair também. Eu de sainha e top. E aí eu liguei em Porto Alegre. Tá rindo, né, casquinha? Tá rindo porque não é tu. Eu tô tentando imaginar. Não, eu fiquei pra falar da taradeza dos caras em Porto Alegre querem comer eu. Feio, cabeludo. Olha o horário, cara. Cheguei lá, quando eu entrei, parei, olhei o Xande. Ele escondidinho atrás de um poste, assim, com as mãozinhas, assim. Frio, frio. Olhei, fiz a voz, estacionei do lado. Ele só entrou atrás do carro, assim, ó. Liga o Arquente e vai pra casa. Se tu tirar foto, vai ler o teu. Se tu tirar foto, eu quebro teu telefone.